Fala aí rapaziada, aproveitar que eu precisei fazer umas coisas aqui na moto, trocar as rodas aqui E teve um inscrito aí, o Luciano, que falou que não tinha entendido um pouco do vídeo lá Então a gente, vou aproveitar que já tô mexendo aqui, vou mostrar pra ele mais detalhado como que troca aqui Faz a troca de tudo, beleza? É, a gente já deixou tudo meio solto, porque a gente já tinha soltado, mas aí eu lembrei que o Luciano tinha comentado aí que não tinha entendido Então, espero que dê pra entender aí os parafusos, a gente já deixou tudo solto Primeiro passo, você tira o escapamento, não tira ele lá no coletor, só tira o escapamento mesmo Primeiro passo depois do escapamento é soltar a porca central da roda aqui E aí você vai precisar de alguém te ajudando lá apertando o freio, pra fazer a roda não mexer aqui e deixar ela travada Né, que você vai precisar da pinça pra isso funcionando Então primeiro passo, tira aqui, depois tira os parafusos da pinça, solta o amortecedor aqui Tira lá embaixo Tem outro parafusinho ali E aí já tá tudo solto, aqui a gente só sobe o amortecedor aqui, ó O cavaleiro já sai inteiro ali com a pinça, com tudo, suporte E agora aqui é só tirar a roda Sem segredo nenhum, ó Saiu a roda Facinha Então gravei de novo aqui só pra mostrar A gente já tinha tirado aqui, a gente tá usando a ferramenta certinha aqui A gente tinha feito em 10 minutos aqui, é bem facinho de fazer Esse aqui é o do Lop original, esse aqui é o Pirelli Pra quem pergunta qual que é a diferença Deixa eu só encostar aqui Ó, aqui Quando você fala da medida não dá pra ver Mas você põe um do lado do outro É bem diferente E é isso aí Desmontando mais uma vez aqui as motinhas Ó, então Já tinha mostrado lá a diferença Agora a gente vai montar aqui de novo, tá vendo? Tá tudo fora, os parafusos separadinhos A gente vai montar aqui de novo A roda no lugar Então mostrei tirando e vou mostrar colocando ela de volta aqui Ela tem uma estria ali que Entra certinho, se não entrar Você nem força Porque ela tem um jeito certo de entrar ali Entrou lá direitinho, ela tem o guia Já coloca a pinça ali junto E aí agora é só posicionar tudo direitinho Cada parafuso no seu lugar devido ali E já era, só prender tudo Prende o amortecedor ali Depois dá um torquezinho mais forte aqui na porca central da roda E tá montado É isso aí, não tem muito segredo não Agradecer a ajuda do Betinho aqui Que tá filmando aqui E tá mexendo aí pra gente Que não dava no outro vídeo Fiz meio que sozinho E aí não dava pra filmar e falar e mostrar ao mesmo tempo Aí o Beto ajudou a gente aqui pra aparecer e mostrar direitinho Depois de apertar tudo no lugar Agora é só encaixar o escapamento de volta E aí três parafusos segura o escapamento E aperta aqui Aí tá montada a moto E pronta pra raspar tudo Aproveitar que ela tá aqui no alto O pessoal perguntou onde que pega quando raspa no chão É isso aqui, é o cavalete É o cavalete pra deixar ela em pé, tá vendo? Ele tinha a ponta aqui e já não tem mais Pega dos dois lados